Fala galera, vou ensinar a vocês como remover a tela do Samsung Galaxy Gram Prime 2, galera Vocês podem ver aqui, ó, Gram Prime 2 TV, beleza? Ó galera, só vou remover só, vou ensinar a vocês como remover só o touch, né? Só esse vidro aqui, ó, que tá trincado, ó, vou apertar aqui, ó, tem a cara da mulher aqui, não quero que apareça aqui Aqui, ó, tá pegando normal, ok? Tá pegando, só que não tá carregando, entendeu? Aí você viu que o LCD tá bom, não tá com aquelas manchas pretas, não tá quebrado embaixo Só que quebrou pra de cima, galera, vocês podem ver aí, beleza? Ok, aí não tá carregando Vocês podem ver aqui que tá quebrado meio lá dentro, vocês vão pegar aqui na câmera Deixa eu botar aqui a antena do celular Lá dentro tá quebrado, ó, o pinguinho ali, tá vendo? Não dá pra, não, tá vendo? Agora assim dá pra focar, ó, tá quebrado mesmo pro completo Aí tava carregando só pelo carregador universal Aí ele aproveitou, né, ó, já que vai trocar, né, o conector de carga, né, trocar por outro Você troca aí também o vidro aqui também, né, o touch, né, o LCD, beleza? Vou ensinar vocês aqui passo a passo, galera, como tirar, né, o vidro sem danificar o display, a parte de baixo, né, beleza? Ok, primeiramente, sempre, né, mover a bateria, aqui, ó, tira essa tampinha aqui, ó, beleza? Tira a tampinha, bota aqui do lado pra não perder, beleza? Tira aqui a bateria, ok? E apertar o botão Power, né, pra descarregar pro completo a placa, né, porque eu vou desmontar ele pro completo, né, pra trocar o conector de carga, beleza? Ok, ó, tira a bateria, desconecta aqui, ó, beleza? Ok, agora a gente vai pegar o nosso celular, deixa aqui a bateria de lado aqui, beleza? Grama Prime 2 TV, aqui, aqui está, ó, nossa... Nossa separadora, né, que chama de separadora, aqui, ó, tá aqui o nosso Grama Prime 2, vou botar aqui, galera, ó, beleza? Vou deixar aí, aí, quase dois minutos, por aí, beleza? Se botar muito tempo, vocês podem danificar, beleza? Vou deixar aqui, ó, tá aí quase 100 graus, tem que ter muita coisa pra não deixar muito tempo e danificar. Vou botar aqui a luva aqui, pra não queimar, óbvio, né, eu tô usando aqui o plástico fino de raio-x mesmo. Ó, não pode haver nenhum... aqui tá meio usado já, tem que ser muito liso, assim, pra não danificar o display de baixo, né, beleza? Vou cortar aqui um pedaço aqui, enquanto tá, né, tá na separadora. Ah, galera, aparelho, eu tava vendo esse celular, ele já foi trocado já, galera, ou seja, vai ser fácil de remover. Se caso for original ainda, aí é mais trabalho pra remover, beleza? Então, é pra remover, o display já foi trocado já, é mais fácil de remover. Cortei aqui, ó, agora ficou fino mesmo, dá pra trabalhar com mais segurança, né? Aqui, ó, o vidro aqui tá aqui do lado já. Vou ter que testar esse bicho aqui antes, né? Antes de colar ele, tá na garantia também. Só o vidro aqui, galera, ó. Deixa aqui do lado aqui. Ok, vou tirar aqui já o celular. Sem graça, tem que tirar logo. Ó, galera, ó, vocês podem ver, né, ó, aqui o... Aqui em cima, o cabelo tá vendo? Fica no lado esquerdo aqui, ó, do celular, beleza? Vocês vão ter que passar com muito cuidado aqui, ó, pra não pegar no cabelo e puxar junto com o display, né? Vou botar bem aqui, ó, no buraco entre os ambos aqui. E vai passando, galera, ó. Pra descolar mesmo. Caso se tiver muito complicado aqui, eu não posso... Ah, coisa pro público, porque pode manchar. É complicado. Aqui, ó. Olha, tá vendo que foi removido já? Ó, tá muito fácil, porque já falou, tá vendo? Olha ali, ó. Não tá focando? Aqui, ó, o cabo flex tá aqui do touch, né? Ó, já levantei, vou fazer o que eu faço assim, ó. Precura pra não pegar no display, galera, cuidado. Relar o display aí, ó. Arranhar o display. Ó, você vai cortando por cima assim, ó. E vai tirando o touch, né? Aqui embaixo não tem botão. Esse botão é esse daqui, só do home, galera. Daqui, aí daqui não tem. Cabo flex dos botões, não. É diferente. Aqui, ó. Aqui, tá vendo o display? Já posso passar com tudo aqui, ó. Ó, fica mais fácil de remover. Trincou aqui. Ó, botão home. Vou tirar aqui o botão home. Pra não atrapalhar. Ó, botão home. Removido. Aqui, a cola segurando, ó. Você vai passar, ó. Cortando. Ó, você vai passar cortando, galera, ó. Cuidado pra não pegar no display, galera. Cuidado. O display tá prestando. Se por acaso tiver muito duro ainda, vocês botam na... Na separadora. Deixa quase um minuto aí. A 100 graus. Aí, galera, ó. Ok. Já removi aqui o... Por enquanto, o display, o touch, né? Agora eu vou ter que remover agora o... O... O display, ó. Aqui embaixo, ó. Tem que ter um buraquinho aqui, ó. Tá vendo o buraquinho aqui, ó. Eu vou botar a pinça. Cadê? Aqui, ó. E vou levantando, galera. Aqui eu levanto. Beleza. Se ela fosse o original, galera, ela tem a cola no meio. Beleza. Aí são outros procedimentos. Mas aqui já foi trocado, ó. Já removi já, ó. Beleza. Aqui atrás, galera, vocês vão virar. Já pode desligar aqui a separadora já. Aqui, ó. Levanta aqui a presilha aqui, ó. E tira aqui, ó. Pra separar o touch do display. Beleza, galera? Aqui, ó. Tá vendo? Removido com sucesso. Tá aqui, ó. Limpa aqui com um pano seco aqui. Depois. Vou passar aqui o dedo. Porque vai manchar aqui o display, beleza? Aqui, galera, vocês vão ter que limpar a cola que ficou, né? Óbvio, né? Da outra tela aí que a gente tirou. Tá muito duro aqui. Aqui vai demorar muito tempo, galera. Eu vou passar aqui o isopropílico nos cantos aqui. Um pouco, né? Pra não cair na placa. Óbvio, né? Tá muito duro mesmo a cola. Eu só espero que não seja cola super bonde, né? Porque tem assistência que bota cola super bonde, bicho. Cê é doido. Aqui a bagaceira. Aqui a cola normal, aqui, ó. Aqui parece cola super bonde. Esse, galera, eu vou tirar a cola aqui. Eu vou mostrar o tema agora. Porque vai demorar muito tempo aqui, ó. Vai dar mais trabalho. Eu ensinei vocês a tirar o touch, né? Vou botar o novo aqui. Vamos ver se não é esse espaço a passo. Mas eu vou trocar aqui o conector de carga aqui do bicho aqui, ó. Aí quando trocar e montar tudo daqui certo, limpinho aqui. Aí eu vou pra vocês aqui mostrando, né? Colando o touch do touch. E o display na carcaça, beleza? Pronto. Era aqui, ó. Troquei o conector de carga. Tava quebrado por dentro, ó. Troquei, beleza? Aqui, galera, vocês vão colocar um calço aqui, ó. Uma borracha bem no meio do sensor aqui. Esse aqui é o sensor dele, ó. Por que eu tenho que botar? Por quê, galera? É... Por precaução, né? Se for colar o touch, né? Colou. Aí quando for escutar áudio no WhatsApp, ó. O tamanho da borracha. Eu tenho que, ó, medir aqui. Já medir aqui, galera. Você tem que medir aqui, ó. Beleza. Vou dar ajustinho. Não pode tampar os dois buraquinhos. Se tampar, vai ficar do mesmo jeito. Não adiantou em nada. Vocês conseguem achar, ó. Nem cacaça de telas, né? Quebradas, né? Aqui no canto. Vocês tiram aí, guardam aí nessa ocasião. Por que eu tenho que fazer isso, galera? Porque se não fizer isso... Quando a pessoa for escutar áudio no WhatsApp, fazer ligação, a tela vai ficar toda preta. Então, daqui é pra garantir. Pra não ficar preto, beleza? É garantia. Beleza? Com a T7000 mesmo. Com a T7000. Vocês só vão melar. Eu sempre faço aqui nas telas que eu não vou botar. Pra não dar beba depois. Ó. Só melar, galera. Beleza? Não precisa botar muito. Senão vai passar lá dentro. Aí, pra tirar depois. Beleza? Pisa. Andar aqui ligeiro, porque... Eita! Olha lá atrás! Aqui, galera, ó. Botar bem no meio. A linha aí, ó. Certinho. Não deixa pra... Colocar em cima do buraco. Aí, galera, ó. E fica assim, ó. Bem no meio mesmo, beleza? Não pode deixar tampa. Deixa eu botar aqui mais um pouco pra cá. Aí, galera, ó. Beleza? Não deixa eu pegar nada na câmera aqui pra não sujar a câmera, beleza? Perfeito. Vamos pegar nosso... Nosso touch, né? Nosso vidro aqui, que ele chama de vidro. Beleza? Pega aqui o nosso... Nosso display. Que eu removi. Tá tudo sujo ainda, ó. Dá uma limpeza nele aqui. Poeira da... Da própria rua aqui. Ficando, ficou todo manchado. Aí, galera, vocês vão limpar aí, ó. Deixar limpo, zero. Sem nenhuma poeira, beleza? Cuida pra não pegar aqui, ó. Arrebentar aqui, ó. Os cabos freques aqui, ó. Tá vendo? Se arrebentou aí, já era, beleza? Arrebentou. Aí tem que botar outro lugar. Outro display novo. Beleza? Botar aqui na... É... Pegar aqui o display. Galera, a gente vai testar primeiro, galera. O nosso display. Beleza? Ó. Não tem cola ainda. Ok. Vamos colocar aqui, ó. Levantar a presilha, né? Encaixa aqui dentro, ó. Achei um buraco que o saque enxou. Achei aqui o buraco. Empurra, ó. Aí encaixou. Aí trava aqui com a presilha, né? Beleza? Travou. Faz assim, ó. Pra ficar... Certo. Vamos colocar na carcaça e vamos ligar o celular. Beleza? Aí, ó. Fica assim, ó. Fica zerado. Cadê aqui o botão home? Vou ter que ver se o botão home, galera. Não vai ficar folgado embaixo. Fica folgado. Fica balançando. Aí tem o botão calça também, beleza? Passo a passo pra vocês aqui, ó. Aula completa. Aqui. A ficar... Tá vendo? A ficar... Muito baixo o botão home, ó. Lá embaixo, ó. Tá frouxo. Ó o trovão caindo, galera. Conectar aqui atrás, ó. Conectado. Vamos ligar o celular e ver se não vai dar toque fantasma, né? Se não vai dar toque fantasma. Ver se não vai dar... Nenhum toque também, né? Agora, se não der toque, vocês encaixaram lá atrás, né? Errado. Você tem que colocar certinho, beleza? Tá aqui. Vai ficar folgado mesmo, galera. Aqui embaixo, ó. O botão home vai ficar folgado. Vou ter que botar um calça embaixo. Se o celular não ficar, né? Ficar normal, né? É justinho aqui, durinho. Pronto. Aí é só colar depois. Se o celular chega, ficou novo, ó. A diferença, galera, da tela nova pra uma velha. Toda quebrada. A diferença. Vamos em telefone, galera. Telefone. A gente vai digitar aqui, ó. Asterisco, jogo da velha. Zero asterisco, jogo da velha. Essas manchas brancas aqui na tela, galera, ó. Já tava assim mesmo. Ó o sensor, ó. Ó, tá vendo, ó? O sensor não tá pegando. Ah, tem que ser assim, galera, ó. É porque tá alta a tela aqui, ó. Tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Ah, se ficar verde assim, ó. Ficar verde é porque o... Você não colocou a borrachinha certa. Ó o outro avão, galera. Essa é a doida. Aí, ó. Beleza. Botou o home aqui. Vou ter que botar... Um calço embaixo, né. Ó, câmera frontal, galera. Aqui não pode haver a borda preta aqui, ó. Na câmera frontal. Beleza. Ok. Vamos test... Ó, saí aqui. Vamos testar aqui o touch, né. Ok. Pronto, galera. Aqui tá perfeito mesmo. O básico mesmo. Vamos desligar o celular. Vamos tirar aqui agora, ó. Tirar a presilha. Tirar o touch, né, do display. Deixa separado. Ok. Vamos botar um calço aqui embaixo do botão home. Botar dois calços porque ficou muito baixo. Esse aqui, ó. É... A fita preta. Vocês conseguem encontrar ali materiais de construção. Beleza. Então, em materiais... Enfim, galera. Loja, essas coisas, tipo assim. Eu vou botar dois pedaços, galera. Ó. Tá vendo? Ó. Corta no meio. Bota em cima do outro. Beleza. Um em cima do outro. Vou botar aqui o excesso, né. Perfeito. Aqui, ó. Vou pegar uma pinça. Ó. Tem um buraquinho aqui já, ó. Vocês vão botar lá no buraquinho certinho. Levanta. Cabo flex do botão home. Aí, ó. Ó. Levanta com muito cuidado pra não... Pra não cabo flex. Beleza, galera? Aí, ó. Pega o nosso calço. Levanta aqui, ó. Coloca por baixo. Beleza. Aí, ó. Ok. Já botamos o nosso calço. Vamos ver se ficou legal. Aqui, o vidro aqui, ó. Você pega só o vidro mesmo. Bota aqui o nosso botão home. Faz de conta que a gente vai colar até o mesmo jeito, assim, ó. Aí, ó. Vai colar assim, ó. Botão home, ó. Ficou mais justo ainda, galera. Legal, né. Vou botar mais outro calço, galera. Acho que não ficou... Ainda ficou um pouco baixo ainda. Vou botar mais um só. Vou botar mais um pedaço de... De fita mesmo, né. Mais outro pedaço aqui. Só mais um. Bota dois em cima, não. Você vai ficar lá em cima. Vai empurrar a tela pra cima. Eu boto... Vai acionar. Sozinho, beleza? Vou pegar aqui de novo. Levanta. Vou botar mais pra cá. Ok, beleza, galera. Perfeito. Beleza. Vamos colar nossa tela aqui agora. Galera, mas antes, ó. Tem que limpar. Beleza. Não pode ficar nenhuma poeira. Se tem manchado, vocês botam um pouco de álcool isopropílico, galera. Aqui, tira da minha mancha. Beleza. Aí, ó. Chega, tá brilhando. Ficou top demais. Tem que ser rápido. Coloca na carcaça, né. Alinha aí, ó. Coloca certinho, beleza. Aí, colocou na carcaça. Vamos pegar o nosso tut, né. Aqui, nosso tut. Vamos colocar esse papelzinho aqui da cola. Ó. Beleza. Tiramos o papelzinho da cola. A gente vai botar assim, ó. Ó. Sem antes de botar o negócio ali, ó. Vamos alinhar. Aí, galera. Você alinha. Com a câmera aqui e o sensor. Assim, ó. Tá vendo? Ó. Ficou justinho. Se o papelzinho tiver cola, ele vai segurar o nosso display. Ó. Assim, pressionado. Como tá forte. Pra não arrebentar o cabo fracozinho aqui em cima, galera. Tá vendo? Vamos pressionar aqui, ó. Pra baixo aqui. Já colocamos o nosso... Nosso display. Aí, galera. Ficou justinho, ó. Tem a cola mesmo, ó. Segurando. Vamos conectar aqui agora. Encaixa. Aí. Encaixou certinho. Prende aí. Aqui, galera. Você vai botar a fita capto aqui pra segurar. Pega a fita capto aí, ó. Beleza. Andar aqui ligeiro pra não demorar muito no vídeo aqui. O vídeo tá muito comprido demais. Aí você pensa que é ser ligeiro essa coisa. Ó. Pega a fita, né. Cobre aqui em cima do sensor. Ou... Componente do touch, né. Aí, ó. Tá vendo, galera? Você faz assim, ó. Beleza. Vou botar aqui também pra segurar aqui. Pra segurar aqui, ó. Pra não ficar balançando. Pronto. Olha aqui a nossa tela. Vamos ligar de novo pra ver se tá alinhado mesmo. Beleza. Beleza. Eu vou conectar aqui. Agora ligou aqui. Beleza. Olha lá, ó. Tinha o botão home. Deixa eu pegar aqui o botão home aqui. Levantar aqui, né. Nossa, o botão home. Aí, galera. Ficou justinho o botão home. Vou fechar aqui. Vou colar. Aqui, galera. Vocês vão passar, galera. A cola. Na volta todinha, beleza? Não passa aqui no meio, não. Que nem que tava aqui antes, ó. Porque nada de remover pra fazer outro serviço diferente. Aí vai ser muito tirado. Até depois vocês podem quebrar o touch, né. Aqui, ó. Vocês vão botar aqui, ó. Vocês vão botando aí, ó. Só nos cantos. Na borda mesmo, galera. Não bota no meio, não. Assim. Senão, como falei de novo, né. Pra remover depois. Pra fazer outro serviço diferente. Aí vai ser complicado pra você. Tirar sem trincar ele, beleza? Aqui, ó. Mas não vão botar muito, galera. Porque a cola pode espalhar lá dentro. Quando a gente for botar a tela. Aqui, ó. Dá a volta 360 graus. Aí quando eu botar, galera. Eu vou esperar a cola secar um pouco. Beleza. Ah, galera. Deixa a cola descer ali embaixo ali. Aqui não. Aqui embaixo, ó. Pra não pegar no display. Beleza. Olha aqui, ó. Se não pegou mesmo. Não desceu lá pra baixo. Tem que ser só na borda mesmo. Beleza. Ok. Aqui, ó. Aqui pegou na câmera aqui, ó. Vou tirar com a pinça, né, ó. Se pegar assim na lente. Perdi a câmera. Espera secar um pouquinho aí. Uns 3 minutos. Por que, galera? Porque essa tela aqui, né. Ela vem separada uma da outra. Aí quando você for botar. A cola vai entrar pra dentro aqui. No display. E do touch. Aí pronto. Aí lascou, beleza. Aí tem que tirar. Limpar de novo. Como é que eu fiz aquele vídeo lá do J1 Mini. A cola passou. Ela teve que limpar. Esperar aqui. Seca um pouquinho aqui. Pegar aqui nosso botão Home. Agora é pra não esquecer. Botão Home. E for montar a tela aí. Completa aqui. Aí o botão Home não tá lá. Aí. Certinho. Pronto, galera. Já passou os 2 minutos. Vamos pegar a nossa tela. Cuida com o botão Home, galera. Cuidado. Essa cola aqui, ó. Da próprio display. Não presta não. Ou. Da próprio touch. Não presta não. Ela com o tempo sai. Tem batacola mesmo, beleza? Aqui. Vocês vão encaixar aqui no buraco, né. Ó o botão Home pra não cair. Vocês vão conectar, galera. Conectar aqui atrás primeiro. Connect aí. Beleza. Agora sim. Vocês vão encaixar. Ó o botão Home pra não cair. Beleza. Vocês viram aí, ó. Ok. Vamos ficar pressionando aqui um pouco. Ó. Tira o excesso com o dedo mesmo, ó. Tira o excesso. Pega a bateria. Como a gente vai colocar aqui atrás, ó. A tampinha aqui também, ó. Fecha aqui logo. Beleza. Pega os elásticos, né. Passa por cima aqui. Esse elástico aqui é novo, galera. Tá mais resistente ainda. Agora vocês pressionam aqui um pouco, ó. Pra... Pra cola pegar na tela, né. Beleza. Olha lá. Pegou um pouco. A linha certinho aí, galera. Vamos ligar o celular pra ver se não tá passando a cola pra dentro da tela, né, ó. Grand Prime 2. Beleza. Pega o elástico, bota aqui embaixo também. Vamos ver se a gente colou certinho. Se der algum erro aqui, galera, vocês podem tirar, porque a cola ainda tá fraca ainda, não secou ainda. Dá pra fazer outro serviço ainda. Tipo, se colou errado. Aí, galera, ó. Tá vendo? Botão Home. Ó, ficou justinho, tá vendo, ó. Não tava lá pra dentro, balançando. Beleza. Vamos testar aqui a câmera e o sensor. Ó, o sensor. Aí, tá vendo, galera? Tá vendo? Tem que ficar assim, ó. Beleza. Volta aí. Câmera frontal. Não pode ficar mancha preta. Ó, não tem mancha preta. Ok. Tô aqui. Não vou testar, porque na hora de apertar aqui, não vou conseguir, né, sair depois. Pronto, ele aqui tá perfeito. Beleza. A cola não passou pra dentro da tela. Agora eu vou colocar o elástico no meio aqui. E esperar secar, né, galera? Umas quatro horas. E é isso aí. Se esse vídeo aqui te ajudou, galera, deixa o like aí. Se inscreva no canal, beleza? Não tem muito segredo, né? É muito fácil, galera. Quando vocês pegarem a manha, rápido você faz esse serviço aqui. Aí, Grand Prime 2. Colagem feita com o Zé. Troca o conector de carga. E o touch, né? O display não quis trocar. Tem essas manchas aqui, ó. Tem essas manchas aqui. Ó, essas manchas aqui devido à queda que deu, não foi? Sorte que não ficou manchado de preto. Ok. Vamos esperar aqui secar, galera. E pra limpar essa cola aqui, vocês pegam, né? Cadê? Você pega o contonete. Aqui, ó. Contonete. E álcool isopropílico. Vocês botam em cima no contonete, ó. Arrocha mesmo. Beleza? Aqui, ó. Vocês vão passando assim, ó. Removendo a cola, beleza? É isso aí, grana. Vamos esperar aqui secar. E entregar pro cliente. Ok? E aí E aí Obrigado.